Estamos agora com o boletim especial hoje trazendo uma informação de última hora Informação que acaba de ser confirmada pela polícia Está com a gente também aqui, Alexandre Megali Estamos atualizando agora o caso Verena, Alexandre Informações quentes em relação ao paradeiro, né? Do autor, da pessoa apontada como autor desse bárbaro crime aqui em Urufino Exatamente, Carlos, boa tarde a todos, boa tarde, Paulo Henrique, boa tarde, ouvintes Exatamente isso, em trabalho conjunto da Polícia Civil do Mato Grosso E a Polícia Civil de Minas Gerais O assassino da Verena, o autor do assassinato da Verena Foi capturado, ele era conhecido como Felipe Augusto Agora sim nós podemos informar certas coisas A gente tinha algumas informações, Cláudio E a pedido da Polícia Civil que estava investigando o caso Já que o Marcelo Donizete Alexandre, que é o nome correto do assassino da Verena Ele usava os documentos do Felipe Augusto O Felipe Augusto de Itajubá perdeu os documentos Ou foi roubado, alguma coisa assim E esse Marcelo Donizete Alexandre, ele é natural de Campo Belo Foragido da Justiça de Campo Belo, por estupro Ele pegou os documentos do Felipe Augusto e veio se esconder em Urufino Veio fazer caca aqui também, né? Já fez lá, veio fazer aqui também O que que acontece? Quando o Marcelo fugiu, né? Que usava o nome de Felipe Augusto Ele... A notícia que chegou pra gente é que ele tinha ido pra Itajubá Você lembra dessa história? A gente discutiu aqui Tanto que quando veio uma notícia da prisão do Felipe Augusto Porque prenderam, tinha uma mandata de prisão do Felipe Augusto Em aberto O Felipe Augusto dono dos documentos Não o Felipe Augusto que cometeu o crime que é o Marcelo E ele morava em Itajubá Ele mora em Itajubá O que perdeu os documentos A Polícia Civil prendeu Chegou alguma coisa pra gente aqui Nós começamos a investigar Liga pra polícia, o pessoal nega Ninguém fala, né? Porque está em fase de investigação E ninguém fala A gente conseguiu uma fonte lá em Itajubá Que disse que o Felipe preso Mas não era o Felipe que cometeu o crime Ou seja, olha que se colocou A foto do Felipe Augusto assassino Com a pessoa O documento não era a mesma pessoa Não era a mesma pessoa Ou seja, ele estava usando documento falso E as investigações apontavam realmente Pro Mato Grosso do Sul A cidade de Três Lagoas E ele foi pra Três Lagoas Informações também que Ele foi transportado Por uma pessoa Até Três Lagoas Ficou por lá E estava escondido E graças ao trabalho Conjunto da Polícia Civil de Minas Gerais De Ouro Fino Da Polícia Civil de Ouro Fino Em conjunto com alguns policiais de Jacutinga Outros policiais das delegacias aqui da região E a Polícia Civil do Mato Grosso O Marcelo Donizete Alexandre Foi preso Ele está agora na delegacia de Mato Grosso Os policiais de Ouro Fino Estão acertando a transferência dele Provavelmente amanhã Ele será apresentado na delegacia de Ouro Fino Então essas são as últimas informações Em relação ao assassino da Verena Ele foi preso E durante a programação Ou amanhã A gente entra com mais informações Com relação à prisão do assassino da Verena E isso pode ter também Outros desfechos Alexandre A partir do momento que ele for preso E ele prestar depoimento à polícia Até mesmo as pessoas aqui Que foram citadas no primeiro momento Que tiveram algum envolvimento Sejam lá Os menores que foram liberados As pessoas que ajudaram a fazer esse transporte Do corpo esquartejado até o local Existe também Parece que uma questão envolvendo um taxista Que teria também levado essa pessoa Para fora da cidade de Ouro Fino Essas pessoas também com certeza Podem até voltar a ser ouvidas novamente Partindo ainda do que ele vier a declarar Em relação ao fato O que ocorreu no dia do fato E também nos dias posteriores ao fato É realmente as informações Elas chegam assim Chega uma informação Depois ela muda O jornalismo é assim Daqui a 30 segundos Tudo mudou Tudo pode acontecer E em relação ao Marcelo Donizete Eu acredito que nem a namorada dele Sabia que o nome dele era Marcelo Donizete Aqui A primeira informação que chegou para a gente Que eles não se conheciam Que o Marcelo Donizete Vulgo Felipe Augusto Que trabalhou no bairro da Exaltina Onde a venena frequentava Que eles não tinham relacionamento Essa foi a informação que chegou oficial De repente Algumas amigas falaram Não, eles estavam saindo já há algum tempo Então eles tinham relacionamento Então primeiro chegou a informação Que eles não tinham relacionamento Depois que eles tinham Depois chegou a informação Que havia uma pressão Por parte da venena Para receber um dinheiro Para não contar para a namorada dele Que os dois estavam se vendo Ou seja Agora com a versão do Marcelo Acho que as coisas vão mudar um pouco Porque cada um deu a sua versão Os menores deram a versão deles Falaram lá o que A versão deles A versão desses menores Parece que na rua é outra Porque lá perante O delegado Perante a justiça Os dois menores falaram uma coisa Mas as informações Que chegam para a gente Da rua De pessoas que conhecem os menores Que eles estão falando outra coisa Na rua Ou seja É a mesma coisa A gente conversa aqui A gente comenta uma coisa Para você eu falo uma coisa E lá fora eu começo a falar outra Então a versão dos menores Para a justiça é uma E a versão na rua Lá no bairro onde eles moram É outra Então ou seja Qual que é a versão correta Nós não sabemos Na justiça Tem uma versão registrada lá O poder judiciário Achou que deveria soltá-los Eles estão na rua Não sabemos se eles vão Permanecer soltos De repente Com a volta Do doutor João Cláudio Que é o titular Da vara da infância E da juventude De repente O doutor João Cláudio Ache que deve Vou mandar internar Fazer um recolhimento É vou recolher Vou internar Porque eles não podem Ficar soltos Talvez até Para protegê-los Porque é o tipo Do crime Que pode ter represália Pode ter alguém Querendo se vingar Alguma coisa assim Então de repente A internação dos menores Pode ser até Como forma de protegê-los Então a gente pode esperar Para os próximos dias Mais uma vez Uma grande movimentação De imprensa Que é o Urufino Né Alexandre Com certeza Teve assim como teve Quando o fato foi revelado Foi descoberto Agora com a prisão Do possível autor Em potencial Desse crime A movimentação Deve realmente ser grande Nos próximos dias Com certeza Todo mundo vai vir pra cá E a gente vai ficar aqui Sintonizado com o pessoal Das polícias Polícia militar Polícia civil Mais a civil Que agora é por conta deles Todo o processo Realmente quem cuida agora De todo o trâmite legal Até o julgamento É a polícia civil Aí eles vão entregar o processo Vão entregar o Na mão da justiça E a justiça vai determinar O que vai ser feito Ok Então esse foi Alexandre Megali A gente atualizando aqui Algumas informações Em relação Ao caso Verena Que foi aí Uma prisão então Dessa pessoa Identificada por Marcelo Donizete Alexandre né Alexandre Que foi preso então Em Três Lagoas No Mato Grosso do Sul E deve ser agora Recambiado aqui Para a comarca de Orofino Para responder Perante a justiça Em relação a esse caso Que chocou aí Toda a sociedade de Orofino E teve repercussão nacional Também Paulo Henrique Ok Cláudio Ok Alexandre Mais alguma informação Fique à vontade Mais informações Às três da tarde agora Então a gente vai Continuar a programação Paulo Henrique Valeu E o programa Vale Tudo A gente continua aqui Com Vale Tudo Novas informações Ao longo da programação E nos boletins De hora em hora